Mais uma vez aqui, cara, meio faz tempo, né, Alex? Cara, tem uma geladeira aqui agora, Alex, ó Olha só, cara Cara, será que tem alguém aí, Alex? Tá diferente isso aqui, cara? Cara, isso aqui não tinha Não tinha esses geladeiros aqui Cara, essas portas aqui estavam fechadas Vamos dar uma olhada por fora Salve Tá fechado aqui, né? É, não dá pra entrar por aqui, Alex É, não dá pra entrar por aqui, Alex Tá aberto também, não? É, ali sempre teve Caramba, cara Que lugar assustador, pessoal Vou contar a lenda aqui, cara Ah, esqueci de pedir licença Licença pra entrar no local Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo Voltamos aqui na pousada assombrada Onde há relatos, pessoal Que hóspedes morreram aqui E depois da sua morte Diz a lembra, diz os vizinhos aqui Que quem morreu aqui Assombra esse local Uma mulher Pra ser sincero É uma mulher que assombra aqui Lembra, Alex? Nós gravamos aqui Cara Nós não chegamos a ter Pra ver a A aparição dela, né? Ela não se materializou pra nós Só que, meu Aconteceu muitas manifestações aqui E o terror Foi extremo A primeira vez Que a gente gravou aqui Tá bom, pessoal? Então, o Alex Tá fazendo esse vídeo comigo aqui O canal dele vai estar Na descrição, tá, pessoal? E é isso aí Vamos ver aí O que nos aguarda A pousada está bem diferente Há indícios Que tem gente rondando aqui também Então, vamos gravar Com todo cuidado Que nós estamos entrando Juntamente aí Com vocês Tá bom, pessoal? Bora pro vídeo Caramba, né, Alex? É uma espata, hein, cara? Vamos ver essa marca ainda Tu vê? Pega Conhecida essa marca É a toalha de bebê, né? É a toalha de bebê, né? Meu Deus, Alex Tá diferente isso aqui Fizeram até uma mesa Pra comer aqui, ó Fizeram, cara? Olha aqui Isso aqui é roupa de mulher Cara, tá estranho isso aqui, Alex Tem uns pregos aqui, ó Fecharam aquela porta lá Eu acho que estão invadiram Tá estranho isso aqui, cara Tá estranho isso aqui Tá bem estranho, cara Salve Tem alguém aí? Salve Salve Tá medo de subir na escada, né? Tiraram a janela Tinha janela antes, né? Tinha janela antes, né? Tu viu isso, Alex? Cara, perigo A madeira se mexeu, cara Sim, cara Bem na minha frente, cara Meu Deus, cara Eu não sei se não Tá escutando Tá escutando Estou escutando Tô escutando Oi, 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 oi Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha a porta aqui Ai, Jesus, olha a porta aqui Caramba, me amareceu as pernas, Alex Olha, olha, olha... Cara... Olha aqui, olha... Olha só... Meu Deus do céu... O cara tá... Cara, muita manifestação nessa casa, cara... Meu Deus, Alex... Viu? Viu? Meu Deus do livre, cara... Vamos subir lá em cima, então... Cuidado, cara... Tem alguém aí? Salve... Tem alguém aqui, olha... Meu Deus... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei, cara... Tem uma cama aqui, cara... Tem uma cama aí... Olha só... Olha... Olha esse estudo... Ei, não tinha isso aqui, cara... Não tinha essa cama aí, né? Não tinha... Não tinha essa cama, cara... Meu Deus do céu... Pegou? Olha... Peguei, cara... Oh, meu Deus... Saiu uma porta, cara... Saiu uma porta... Caramba, cara... Caramba, cara... Cara, que lugar assustador, Alex... Vamos entrar aqui primeiro... Aí dali... A gente vai lá pro outro lado... A gente vai lá pro outro lado... É... Salve... Salve... Pequeno... Olha só, pequeno... Não vai continuar aqui, aqui... Ali... É... É... Daqueles grandes... Olha o tamanho... É... Grande, né? É... Olha ali, cara... É, né? Ai... Meu Deus do céu... Cara do céu... Meu Deus, Alex... Tá limpo aí... Tá... Tá... Caramba, ele tá... Caramba, cara... Vamo lá pro outro... Vamo lá pro outro... Meu Deus, cara... Olha... Olha... Tá... Olha lá, cara... Olha ali, olha ali... Olha aquela porta... Olha ali, olha ali... Jesus... Olha ali... Olha ali... Olha ali... Meu Deus... Só olha... Tá balançando, tá balançando... Toda menos ali... Tá balançando... Tô de burulent... Ali, porra. Um barulho forte lá embaixo, Alex. Escuta o carro. Esse lugar aqui tinha um cofre, não era? Não, não. Não é aqui? Cofre não. Aí sai lá na rua. Aí sai lá na rua. Nós não vamos descer, não. Vamos descer aqui, já. Olha só. Oh, cara, essa casa aqui tá perdi. Tira esse perdoado. Caramba, né, Alex? Tá bizarro demais aqui. Cara, essas caixas não tinha aqui, né? Não tinha. Eu nem lembro como tava isso aqui, cara. Não tinha, não tinha. Não tinha. Vamos voltar por onde daí? Vamos voltar por aqui mesmo, cara. Tá bizarro isso aqui, cara. Olha a porta se mexendo lá, cara. Tá mexendo ainda a porta? É aqui. É, cara. Gente, perto, gente, perto, gente, perto. Tava se mexendo. Parou, cara. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, cara, na nossa frente, cara. Troca o K2 aí. Nem puxando o K2, né? Não, cara, não tá na mochila aqui dentro. Quer pegar o K2? Quer pegar o K2? Aqui também, ó, pra câmera. Só aqui. Tem o K2 aí. 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 Cara, muita manifestação aqui. Muita manifestação, pessoal. Nessa casa, cara. Olha só. Olha aqui, ó. Ó. Olha só. Tudo mexe nessa casa, cara. Tudo mexe, cara. O Alex vai fazer uma... Vamos fazer uma sessão de K2 agora. Deixa eu apagar aqui o Alex. Deixa só a minha aqui, só a minha aqui assim. Ó, a rua vai apostar. Eu vou ligar uma lanterna. O espírito que... Está fazendo essas manifestações. É o espírito da mulher que morreu aqui? Da hóspede? Confirma pra nós. Confirma pra nós, só você. Acende esse equipamento no máximo. Olha, Alex, olha. Olha, Alex, olha. Tá forte, hein? Ó, chegou no vermelho, Alex. Olha, olha, olha. Você tá incomodada com a nossa presença aqui? É isso? Aproxima do equipamento. Carrega as luzes pra nós. Chega mais perto da gente, por favor. Bem próximo, vai. Queremos sentir a sua presença. Isso. Isso, muito obrigado. É você que tá fazendo essas manifestações? Ali. O cara tá aqui do lado, cara. Tá perto, tá perto. Tá perto aqui. A energia aqui tá muito forte, né? Tá estourando, cara. Olha só, olha só. Caramba, cara. Olha só isso. Cara, demais. Vamos descer, Alex. Com todo cuidado aqui, cara. Pessoal, então é isso aí. Vamos tá deixando o local, tá? Tem muita manifestação aqui. Muita mesmo. Se você ficou até o final do vídeo aí, já se inscreve no canal. Deixa seu like, seu comentário, que é muito importante, tá bom? O crescimento do canal pra gente tá trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, que é bem perigoso, né? É só um lugar que a gente está agora. Um local muito perigoso, muito sinistro, tá bom? Então, pessoal. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Valeu.